Com um sabor muito agradável, assumo a doce de laranja. A bonita cidade de Jesus Mim, Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. Mas é para ouvir é silêncio. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. A bonita cidade de Jesus Mim, é a voz de Piedade Fernandes. Piedade Fernandes.